E cada dia que se passa, mais se aproxima do lançamento do Galaxy S24 FE Eu já tenho minha opinião formada sobre o dispositivo Pra mim, não vai vender bem igual o S20 FE Todos os outros FE falharam miseravelmente por um simples detalhe Eu sempre tô batendo nessa tecla A Samsung não coloca mais Snapdragon na linha FE Tá aí o resultado, cara, resultado abaixo da expectativa Talvez, né, nesse S24 FE, o negócio muda de cenário Porque muitas pessoas abraçaram a linha S24, né Teve um número bem interessante de vendas Pra quem acompanha os vídeos do canal de notícias tech Já sabe que o S24 FE vai trazer Exynos Mas não é só isso, é um Exynos diferenciado E também, legal isso, ele vai trazer mais memória RAM do que o próprio S24 Quanto de memória RAM é o que eu vou te contar hoje Detalhe, se inscreve aqui no canal, deixa o like pro YouTube Recomendar esse vídeo pra outras pessoas Porque cada vez que se aproxima mais do lançamento do S24 Eu vou trazendo novas informações pra vocês Então se vocês não quiserem perder essas informações Já sabe o que fazer Me chamou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Segundo o informante, a versão mais poderosa do S24 FE Deve ter 12 GB de memória RAM Para executar sanções do Galaxy AI com maior fluidez Uma compensação pelos chipsets mais fracos Em relação ao Exynos 2400 do Galaxy S24 E com relação a esse chipset mais fraco É o Exynos 2400E Exatamente o que você tá ouvindo Então ele vai ser um chipset mais fraco do que o Exynos 2400 Então o que muita gente esperava é que ele trouxesse o Exynos 2400 Full, o mesmo do S24 O que não vai acontecer segundo os rumores E aí cara, eu fico imaginando Ué, mas se é pra economizar e realmente trazer um chipset mais fraco E não ter tanto custo de produção Por que não trazer um chipset do ano passado? Por que não trazer o Snapdragon 8G2? Que ainda é um chipset que arrebenta, roda tudo Eu sei disso porque eu tenho no meu S23 Plus E também uma eficiência energética top Esse rumor de aumento de memória RAM se faz até mais forte no S24 FE Que no caso, te respondendo agora Ele traria uma versão com 8 de RAM E uma outra versão com 12 de RAM 8 de RAM já é padrão, né? Desde o S23 FE Mas a Samsung ia ampliar Justamente por conta do Galaxy AIA implementado no S24 FE Essa possibilidade se alinha com o relato recente De que a série S25 Pode adotar os 12 GB de RAM como padrão Lançando o S25 Ultra com 16 GB de RAM Para aprimorar o seu desempenho em multitarefa Multitarefa é uma coisa que o iPhone não tem E pra fechar aqui a ficha técnica do S24 Ultra Eu vou também informar pra vocês algumas coisas Que eu já tinha falado em outros vídeos E a ficha dele é a seguinte Ele vai trazer tela Super AMOLED de 6,7 polegadas Ou seja, a maior tela na linha FE Resolução Full HD+, 120 Hz de taxa de atualização E claro, o Exos 2400E Que eu já havia falado pra vocês Com 8 GB de memória padrão E 12 GB com a versão mais top Tudo indica que o Galaxy S24 FE deve ser lançado em outubro Com a One UI 6.1.1 Baseada no Android 14 E várias funções de inteligência artificial da Galaxy AI E circule para pesquisar do Google E aí parte dessa notícia que eu não gostei, cara É aquele negócio, né? Coloca... Não vou dizer o resto Mas assim, o melhor não vem aqui pro Brasil Interessante, cara Samsung escolheu o Exos 2400E Pra implementar o Galaxy S24 FE Mas sabe qual é o processador que a versão dos Estados Unidos vai trazer? O Snapdragon 8G3 O mais top do ano São muitos rumores e a gente só vai saber mesmo quando o aparelho for lançado Tendo em vista que eu trouxe outros rumores aí Em outros vídeos Que dizia que ele ia ser lançado com o Exynos de forma global Eu até entendo que ele vai ser lançado de forma global Mas não tem como Tem sempre aquela questão dos royalties Que tem que pagar, né? Pros Estados Unidos Então, pra Samsung é mais interessante colocar o Exos Em termos de lucro Mas em termos de satisfação do cliente, não, cara Pelo cliente, sabe? Ele com certeza queria o Snapdragon O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Aproveita e passa lá no Insta aqui, ó Tá passando, ó VilaTec Procura por lá Por lá você vai ter extensão do meu trabalho E também pode me mandar uma sugestão de vídeo Que, dependendo da sua sugestão Se for legal, eu trago aqui Pra economizar essas compras online É só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto E ofertas diárias Mais uma vez Muito obrigado pela sua audiência Que é muito importante pra mim Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu!